... RUJÊMOU Não tem nada Não tem nada Um, que é incêndio. Um, que é incêndio. Que é incêndio, é incêndio. Olha, é verdade, é incêndio. Esse cara é forte. Olha, é verdade. Esse cara é forte. Ele aqui, o braço do ex, o bolo do furo. Vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É... Você que falou isso também? Ou falou de... Caraca! Ou falou de você ou era você que era? É, pode ser Falou, alguém falou Ah, o cara tirou a primeira carreta, a segunda É... Nem que eu tô de culpa não O cara tirou Tem que ir ali, ó Tem que ir ali, ó Conforme a pista, ela deixa Ela sai Puxa mais Ela faz assim, ó E ela vai mudar a próxima Tchau 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 Tchau